Agradeço muito a todos os que se interagem neste festival, as donas, enfim, é tudo muito bonito. Se eu pudesse, eu ficaria lá em Nova Veneza vários dias, os dias todos. Nós hoje somos protagonistas de um capítulo bonito da história de Goiás e de Nova Veneza. É muito bom para o governante olhar para trás e perceber que há o reconhecimento sobre o seu trabalho e principalmente pelo fato de ter cumprido com seus compromissos. Esse festival é essa conjunção toda, bom papo, boa comida, bom ambiente, uma bonita cidade, um belo povo, enfim. Esse é o festival que nós estamos tendo a honra e a satisfação de mais uma vez abrir aqui no Palácio dos Peraldas homenageando cariosamente o seu idealizador, que é o aniversário de Ancho, o seu hospital.